Bom, galerinha, eu tô aqui antes do vídeo pra pedir o apoio de vocês nessa série aqui, mano Que é o Who's Our Daddy, que é um minigame muito legal E a vez de hoje, mano, foi o filho do Homem-Aranha Verde, mano Então eu espero que vocês curtam aí, beleza? E lembrando que às oito e meia temos vídeo de Pokémon XS aqui no canal, demorou? Então, mano, ativem o sininho aí embaixo pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, demorou, galerinha? Então eu conto com o like agora de vocês que é muito importante Tamo junto, um beijo, um abraço e fiquem com o vídeo Ai, meu pai me deixou aqui nesse quarto da tia meia, olha que cadeira de velho Só meu beijo, aquele novinho, ó Coisa de velho, aquário de velho, tudo de velho Ai, eu vou sair daqui Ah, o que foi, pai? E aí, filho? Eu quero ir embora daqui, tô deixando o quarto da tia meia, hein? Fica aí Por que você tá com essa roupa, pai? Porque... Porque eu tô... tô com saudade E por que você não pode ficar todos os dias com ela, só hoje? Porque eu tava com saudade dela hoje, não posso? Não Por que não? Por que não? Pai, cadê a tia meia? Ô, Vinho Cadê a tia meia? Vai pra dentro Nossa Tchau Cadê a tia meia, pai? Quero falar com ela Ela não tá, ela saiu Ah, então por isso que você tá com essa roupa aí, né? É, tu acha que ela sabe que eu sou a minha ananha? Ah, pai, só eu sei, né? É, tu ia, Meridine Rapaz Mas eu não quero ficar no quarto da tia meia, só tem coisa de velho Cheira velho Não cheira velho Ah, lógico Olha esse banheiro Olha, cocô de velho Ah, banheira de velho Tudo de velho Você não quer tomar um banho na banheira de velho? Não, água de velho Não, bota água nova Não, água de velho Ok, ó, vou tomar banho, ó Ai, que água de velho, pai Ó, rapaz Deixa eu sair daqui Não é água de velho, é água de novo Não Tem nada corrente Nossa, eu for cagar aqui, vou cagar cocô velho Nossa, que droga Ó, cocô velho Ah, rapaz Não, eu não sou velho É sim, você já tá mó velho, pai Ah, eu não Eu tô na idade, eu tô na flor da idade Na idade, pai, você não consegue fazer mais nada Nem pular aqui, você consegue Você tá duvidando? Duvido, você consegue, então Vai? Não vou fazer isso, não quero Tá velho, tá velho Ah, ô pai Hum Posso ver TV? Não Nossa, por que não? Você vai ficar quietinho? Vou Nossa, pai, você nunca deixou eu descer lá embaixo, né, naquela porta Não, nem é pra descer Fica quieto Nossa, por que? Por que não, lá é o porão, lá é perigoso Ai, que droga, eu não posso fazer nada Vi TV aqui, ó Ó, vem cá Olha aí, ó Tá bom, vou ver TV Ai, que chata, minha vida Você tá bonitinho Eu vou fazer comida Tá bom Ah, já não quero ver TV mais, coisa chata, minha Nossa, pai, uma aranha, pai Nossa, pai, 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 uma aranha Nossa, pai Nossa, agora eu tenho super poder Eu tenho super poder igual você, pai Não, oufinho Nossa, eu tenho super poder Oufinho, volta aqui Vou pular daqui Nossa Deixa o barato ficar quieto O que foi, pai? Essa aranha Você vai ter que tomar uma coisa aqui, ó Não, pai, eu tenho poder agora Toma, aqui Não, pai Toma Nossa, pai, eu tô até sentindo Olha aí, pai, eu tô me transformando, pai Eu sou a minha aranha verde agora também, pai Meu Deus, que legal Não, você não é o homem aranha verde Nossa, pai, eu vou contar pra todo mundo da escola Que eu sou a minha aranha verde agora Filho Filho Toma um negócio que eu te dei Não, pai De três Ai, não, pai Dois Não Ai, tá bom Eu nunca posso ser o homem aranha verde Ah, pai Você é pequenininho Você tem que ser normal Não, eu quero ser o homem aranha verde Por que tem uma arma aqui, pai? Por que? Meu filho, não Filho, joga isso no chão É por isso que tem uma arma Me responde Tá, então joga no chão que eu te respondo Tá, joguei Ó, é porque é o pai O pai tá ficando velho O pai tá ficando o quê? Na flor da idade Ah, ele por isso tem arma Daí os vilão, eles vêm ainda atrás de mim Eles querem saber do meu corpo Porque eu ainda sou muito bonito Daí eles querem saber de mim Daí eu tenho que me defender Ai, você deixa um monte de arma aqui daí Filho Nossa, que legal Cadê os vilão? Filho, não mexe com essa Não mexe Cadê os vilão? Vou matar todo mundo Pepe, pepe, pepe Filho, filho Filho Três Dois Um Você vai fazer o que se não der? Não, não, não É charmeia Não, pai Não, pai Você vai ser mal educado comigo? Não, pai Já tô devolvendo tudo Por que você pegou os cartuchos? Ah, porque eu queria ter bala Pai, solta aí o pai Não Solta aí o pai Solta aí o pai Até sua arminha pitou aí Não foi minha arminha não Foi meu celular Ah, quem que é? As novinha? Não, não tem novinha Não posso ir atrás das novinha Você que tem que ir atrás das novinha É, mas eu ia com os poderes agora Não tem mais meus poderes, né? Então você precisa dos poderes pra vir as novinhas? Preciso Eu ia falar Nossa, seu homem aranha é mó verdão Tá, da flor da idade Como meu pai falha Mas não, não tem mais Quero comer alguma coisa Não tem mais nada pra comer, ó Não tem nada pra comer na sua casa Não tem mais comida já Tem que passar no mercado Tem banana Não Não, quero carne Quero hambúrguer Não tem hambúrguer Nossa, pai Você não me dá nada Vai, come hambúrguer Vai, come Ah, obrigado Nossa, pelo menos um hambúrguer Ah, não posso nem ser o homem aranha verde Mas um hambúrguer eu posso comer Nossa, que vida legal Eu não quero mais hambúrguer Você não quer mais hambúrguer? Não, eu vou fazer cocô no banheiro de novo Não, volta aqui Filho Tô cagando, pai Posso fazer cocô? Não Ou nem isso eu posso? Você nem tá fazendo cocô Ai, tá bom, pai Ô, filho O quê? Ó o que o pai fez pra você Nossa, é um cheeseburger Nossa senhora Não, não, não É cheese bacon Não, pai Eu vou até guardar ele aqui no armário, pai Pra comer depois Tá bom Ah, pai Mas não posso fazer mais nada da minha vida, né, pai? Nossa É, não faz mais nada Agora você vai fazer o seguinte Você vai ali embaixo Você quer assistir TV Ou você quer ficar no quarto da sua avó? Não O quarto da avó você era velho Então senta ali quietinho no sofá Que eu vou no banheiro Tá, eu vou sentar nesse lugar aqui Porque a avó não sentou Porque esse é o lugar de velho Acho que televisão chata Meu pai foi no banheiro Eu acho que o banheiro tá aqui na salinha dele Calma Será que meu pai vai me ver? Eu acho que não, né? Calma Ele sempre falou que você tá na secreta aqui Ué Mas não tem nada Meu pai tem uma sala pra nada O que é isso? Nossa Vou perguntar pra ele Ô pai Pai Que filho? Por que você tem uma sala aqui que não tem nada, pai? Porque é só uma sala que não tem nada Hã? O que é isso, pai? Não tem nada É, não tem nada Então volta lá pra cima Ai, qual que é a graça disso? Eu não... Filho Meu Deus, pai Então Que que é isso, pai? Vai pra fora Não, não Só sem me explicar Isso aí é minhas armaduras Tão carregando Tá carregando? Nossa, que legal, pai Eu vou colocar... Não, filho Nossa Filho, três Devolve isso aqui em três Nossa, agora eu sou o Homem-Aranha Uhul Deus cai no parede Eu sou o Homem-Aranha verde Uhul Ô pai Deixa eu sou o Homem-Aranha verde agora, pai Tira a armadura Ah não, pai Tira a armadura Ai Por... Deixa eu ficar um pouquinho Três Ai, que droga Obrigado Não mexe em nada Pai, mas... Não, abre aí, pai Você vai ficar mexendo nas coisas? Não Por que você quebrou o meu quadro? Ô pai Deixa eu fazer uma pergunta Porque você quebrou o meu quadro Ah, porque eu queria ficar aqui dentro, pai Legal, ó Vai lá pra fora Calma, deixa eu te perguntar um negócio, pai Hum Tipo assim, essa daqui é a sua primeira armadura, não é? Ô pai, mas essa daqui é a sua primeira armadura, não é? Ê Mas ela não é um robô Ela não precisa se carregar, pai Não, mas eu deixei ela aí pra ficar bonito Nossa, pai A Xen era o Homem-Aranha de verdade Não precisa de armadura, pai A gente já tem poder Não, mas as armaduras, elas dão um poderzinho a mais pro seu pai Ah, pai Nada... Eu vou ser o Homem-Aranha por um dia também Não, você não vai ser o Homem-Aranha Uhul, vou derrotar o Duende Ô pai Solta aí, ô pai Solta aí, ô E aí? Ah, pai Eu vou ser o Homem-Aranha um dia, pai Por favor Essa roupa nem serve em você Lógico que serve Não, não serve Não, não serve Ah, tu posso provar outra? Não, não pode Você quer uma pra você? Eu mando fazer uma de brinquedo pra você Não, de brinquedo não, pai De brinquedo não Não, de brinquedo sim Ah, não, pai Qual que é a graça? Ah, graça não é pra ter graça Tu não tem superpoder Não acho que eu tenho, pai Ah, eu fui picado Mas alguém 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 me mandou tomar o antítodo lá Solta aí, ô pai Não quero mais brincar com você É, vai pra fora Ah Ah Por que ele mandou tomar aquele antítodo? Ia ter poder agora E aí, pai? Filho Hã? Eu disse pra você ir pra cima ver televisão Eu não quero aquele sofá de velho Vai ver televisão Ah, pai Nossa, pai Você que fez a teia aqui? Não Lógico que foi, pai O que você conseguiu fazer? Não Vai teia Gol teia Teia vai Vai teia Ah, pai Eu não tenho poder Tá difícil, filho Vai teia Vai teia Ah, pai Como que eu faço teia? Eu tô tentando te ensinar Mas você não escuta eu nunca Ah, então Como que é, então? Você quer ver? Hã? Mostra aí, então Vamos ver se ele sabe fazer um negócio Ai Nossa, pai Nossa, pai Você é muito sinistro, pai Você não tá velho, não Eu sei Eu sou sinistro Deixa eu ver as trix Soltou, pai Rapidão Não O que? Não, filho Filho Não, 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 não Tchau, filho Tchau O que aconteceu, pai? Tchau Pai, nem explodiu, pai Eu ganhei, pai Não, você ganhou, na verdade Ah, pai Eu explodiu os bagulhos, pai Você queria explodir tudo? Ah, eu queria, pai Você achou que você ia vencer, então Você achou que você era o tal do zoeiro, então Pai, me tira daqui Eu tô preso agora Você esqueceu que o seu pai é o tal do zoeiro Não, não, pai Ah, pai Você me matou, pai E aí Você esquece que eu sou o tal do zoeiro Ih, pai Você perdeu de propósito? Tchau, filhão Muito trabalho? Sim Ah, pai E aí Tchau, filho Ah, pai Você me dá muito trabalho Ah, pai O que foi? Achei que você me amava, pai Não, era tudo ilusão Você era adotado Nossa, pai Por isso você não é o Homem-Aranha Galera Então esse daí foi um Os herdaridos do Homem-Aranha Verde Eu espero que todos tenham gostado Se você gostou já sabe Deixe seu like favorito aí embaixo Que é muito importante Deixe em temas aí embaixo Tem pra mim fazer Que eu posso fazer numa boa, beleza? E é isso aí, galera Homem-Aranha Verde Onde já aconteceu isso, Luiz? Eu sou o Homem-Aranha Vermelho Não, eu sou o Homem-Aranha Verde agora Falou Vou pegar as novinhas Falou, mano Você nem conhece nenhuma novinha Não, mano Ah, mano Você vai destruindo a sua casa E agora? Você vai fazer o que da sua vida? Eu vou me aventurar com a Lerquina Tchau Nossa, falou, mano Então é isso aí, galera Eu espero que você gostou Deixe o like aqui embaixo Amo você E tamo junto, viu? Tchau, tchau